eu tô aqui porque se não elas vão ficar ali como que essa daqui ia plantar alguma? eu ainda vou catar terra ainda para botar tá gravando né? é tarde gente, estamos por aqui agora né? verdade boa tarde, tudo de bom, que Deus abençoe a todos, vamos gravar aqui um pequeno vídeo né? isso e eu vou aqui plantar aqui essas amputs que eu arranquei já fazia deixa eu vir por aqui para clarear mais um pouco viu? que Deus abençoe a todos que estamos por aqui né? para gravar mais um pequeno vídeo aqui né? aí estou aqui plantando essa amputs aqui, depois vou caçar mais terra por ali fazendo as mudinhas né? fazendo as mudinhas isso aqui verdade aí tem o meu saco de estrumo para ir buscar lá na lá na casa do homem que ele ajuntou dois sacos de estrumo para mim né? isso aí, estrumo de gado essa semana é que eu vou buscar agora não deu tempo ainda de eu ir buscar, mas essa semana eu vou buscar para plantar né? isso, verdade e Zito Ferro, Severina? Zito foi para exercício né? fazer um examezinho dele só vai chegar agora lá para umas três horas né? e o exame dele é de duas horas umas três horas da tarde ele chega, está mais melhor verdade né? fé em Deus ele vai recuperando e pouco a pouco né? isso para vista que estava né? é, para vista que estava já está um noivo, está bom de se encaixar de novo está melhor já foi já está bom de cavar então por aqui ainda tem esse, mas faltou terra né? isso esses pezinhos aqui ó, e vou procurar umas terrinhas agora de tarde para plantar, fazer novos replantos isso já tem um replanto desse daqui ó verdade os pezinhos que tinha e aqui está aqui e dá bastante para plantar eita tem muito né? mas também para arrumar esse para pote para esse motorinho ainda tem que ser muito pote né? e pote, tem que caçar pote isso verdade a menina trouxe, eu já plantei algum tem outros por aqui ainda tem duas cuias dessas, tem essa aqui ó e tem essa daqui, esse jarrinho aqui isso que eu vou ainda plantar com essa terra né? as rosinhas né? é e tem essas miudinhas para plantar suculenta isso eu achei muito interessante essa umas pequenininhas as cuinhas, bem miudinhas né? é bem bonitinhas verdade quero agradecer a ela, muito obrigado pelo que você me deu mais uma vez que você é maravilhosa toda vez que você vem na minha casa você traz um agrado para mim, Patrícia muito obrigado a você seu Ed também tudo de bom para você que Deus abençoe e os jangos ilumine vocês e tenha bom sucesso nas suas vendas né? e estamos por aqui também e a meus inscritos um coração bem grande muito obrigado né? um abraço e um beijo que Deus abençoe a todos isso e toma aqui na luta se inscreva compartilhe né manha? é se inscreva compartilhe né? vai lá no nosso canal olhe e deixe seu joinha e tudo de bom mais uma vez aqui ó também para falar essa é a gigante né? é a gigante olha o gato brigando essa daqui também é daquela né? é essa é a peperomia verde né? peperomia verde também para plantar isso deixa ele estar brigando rapaz tem aqui ó um fucha que é para fazer o reprante né? e várias mudinhas isso hoje de tarde quando eu terminar de gravar meu vídeo eu vou arrumar a terra né? para amanhã eu fazer novo reprante é aqui ó esse já é o cactuzinho né? é o cactuzinho tá vendo? é e por aqui tem vários estão brigando rapaz os dois viu? tem essa daqui também ó que eu tirei ontem também para plantar verdade está muito linda ela é verdade está aqui para plantar só de manhã eu não tirei tempo isso vou fazer o reprante dessa daqui também ó vou deixar uma metade e a metade eu vou tirar sabe? verdade e já fiz um reprante dessa daqui dessa daqui também isso aí sim deixei ali para não queimar né? é verdade só furar aqui deu uma e né mãe e assim né? um negócio que eu vou falar aqui mãe é para alguém quiser estar ajudando né mãe comprando aí as plantas da senhora né? a senhora está levando bastante plantas né? lá para... para as meninas né? lá para Caruaru para Caruaru né? na semana a gente está gastando em torno de 180 a 200 reais né mãe? 180 reais é aí se vocês quiserem estar ajudando lá comprando as plantas dela lá né? a gente já agradece né mãe? a gente estamos gastando muito isso aí já hoje ele foi e o motorista vai levar né? isso hoje vai levar também daqui ao dia 20 né? é ele vai levar também e é muita despesa para mim e é assim a vida é assim e a vida continua né? isso a gente tem que pegar na mão de Deus e orar pedir a Deus tudo de bom muita coragem, muito nervo e muita fé para a gente cumprir a nossa vida aqui é né? porque sem Deus a gente não leva a gente tem que botar o Deus na frente a nossa saúde para a gente levar a nossa vida e tudo de bom na vida e não pensar besteira porque se a gente pensar é pior isso verdade o primeiramente que a gente faz é se levantar de manhã muito obrigado Senhor pela minha vida que eu ainda estou viva pela minha paciência pela minha fé pela minha coragem e pedir a Deus para viver mais um dia para curtir a vida com os doentes se você for de Caruaru também quem quiser estar vindo aqui né irmão e pessoal do Recife né de e eu peço a vocês também de Caruaru de Recife desses lugares por aí que tiver gostar de planta né Lina? vem aqui no meu quintal comprar alguma mudinha para me ajudar também que eu preciso que a gente que nem eu já disse mais uma vez a gente somos aposentados mas na hora da doença não tem dinheiro que dê verdade não tem dinheiro que dê e a gente estamos esperando vocês virem encontrar uma mudinha para me ajudar né e assim também né que nem do canal também né que nem aí tem a ver que tem meio que recebe tem meio que não recebe tem meio que passar dois meses três meses sem receber né manhã é depende muito todo mês não que a gente recebe não é e assim vai levando até quando Deus quiser né isso e a gente tem que ter paciência paciência e paciência verdade mas com fé em Deus tudo se resolve né tudo se resolve com fé em Deus tudo se resolve isso e para meus inscritos um coração bem grande é um beijinho um abraço desculpa aí que hoje estou meio triste mas é assim mesmo a gente tem que continuar a viver isso pedir a Deus para viver e ter paciência e botar Deus na frente e a nossa saúde um pouquinho né certo que eu também não vivo bem com saúde não quem tanto faz está boa na mesma hora está doente com esse aperreio aqui do meu marido também eu me aperreio um bocado também fiquei uns dias meio doente mas graças a Deus estou aqui na luta forte e firme para aguentar tudo que vim e pedir a Deus para viver para me dar paciência e coragem e fé 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 é o que a gente pede né esperança para a gente ir para frente para se resolver tudo e dar tudo certo e a gente ficar aqui na luta e tomando conta dos nossos doentes que eu desejo a você a minha isso você deseja e peça a Deus para ele ficar bom né que tem um dia que ele está bom tem um dia que está mais bom é e botar o barco para frente e pedir a Deus tudo de bom né para tudo se resolver e tudo dar certo é isso que eu desejo a todos para todos os nossos inscritos né mãe é verdade já hoje eu fiz uma coleçãozinha dessa aqui ah rapaz seus tinhorão né foi tinhorão sim cadê o do meu nome tem esse pequenininho tem esse aqui tem esse aqui embaixo está vendo tem esse aqui ó da foia grande bem grandão tem esse aqui ó tem esse aqui ó tem esse aqui e ali tem outro eu vou botar tudo no canto só hum hum e esse daqui está tudo está nascendo aqui tem teu nome ah eu estou vendo tem esse daqui tem essa tem esse aqui ó e tem esse tudo que está nascendo por aqui é e tem outro pegando ele agora está fazendo a coleção também de tinhorão também agora porque tem um bicho comendo eu não sei o que é isso deve ser alguma lema não não sei ela come durante a noite e de dia e de dia ela se some né é assim são para debaixo da terra né oxi o negócio furando aqui minhas costas é o rabo de macaco mãe ei botei meu rabo de macaco aqui ó ui porque eu estou com medo que a bancada está meia meia fraca então está bonito e já está botando flor hoje de novo olha aí ó está vendo que está todo é tem esse daqui tem esse aqui é meu rabo de gato está lindo e maravilhoso aqui hum eita beza te deu viu coisa linda isso verdade que coisa interessante tudo que Deus faz é perfeito não é lindo e maravilhoso né então né mãe bem miudinho é se tornou um grandão desse isso então né mãe vamos encerrando esse vídeo né é que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês Jesus Cristo por três já ilumina o caminho de vocês tudo de bom e paz fé e esperança para vencer a nossa batalha né isso que a gente vamos levando e quero dizer a vocês meus filhos meus espíritos paciência fé e esperança esperança e nunca desbordando nada coisa do mundo que a gente quando está caindo a gente pede a Deus para a gente se levantar e que não for assim desbordando tudo a gente vai se acaba de uma vez e eu peço a Deus todo dia que Deus me dê força coragem paciência tem hora que a gente não quer ter mas a gente tem que ter se pegar com Deus levantar a cabeça orar rezar e pedir a Deus tudo de bom né porque se a gente fracassar é pior verdade uma benção para vocês meus inscritos que Deus abençoe a todos os anjos que ele acompanha todos eles meus inscritos e o que não for tchau gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo um abraço e tudo de bom um beijo tudo de bom que Deus abençoe verdade e os anjos que iluminam vocês tchau gente vou lá no nosso canal Dinho Gravatá no Instagram joandinho35 um dedo para cima e muito obrigado a todos tchau gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir né mãe se Deus quiser